Já que vocês vão ficar aqui, você trate de arrumar aquele salão que está uma bagunça. Por favor, já. Tá esperando o quê? Olha, Cesare. Majestade. Levante-se, por favor. Eu quero agradecer a comida maravilhosa que você serviu no baile. Não quero agradecer, não. Fico feliz que o senhor tenha gostado. O baile foi bom? Foi. Só não foi melhor porque você não estava aqui. Pra dançar comigo. Eu? Dançar com o rei? O rei tem que dançar com a moça mais bonita do baile. Por isso eu não dansei com ninguém. Porque a moça mais bonita do baile estava na cozinha. Mas agora ela tá aqui. E o rei, enfim, vai poder dançar. Quando eu era Espera Nada era Nem chovia Nem fazia Só sentir Que a calma Não há calma Quando só Eu nunca dancei assim Sem música E com o rei O rei não dançou e nem comeu no baile. Eu vi lá da cozinha E agora eu tô vendo que Sua Majestade tá com um sentimento pesado no coração. Realmente Tô em dúvida Sobre uma decisão muito importante que eu tenho que tomar. Espere um pouco aí, Augusto. Comece doce O nome dele é Papo de Anjo Papo de Anjo É muito bom Os anjos entendem de doçura Majestade O senhor precisa adoçar o seu coração Pra tomar sua decisão com amor Eu sei Mas existe um anjo aqui, Maria Cesare Esse anjo é você Quem é o senhor? Como entrou aqui? Ninguém sabe de onde eu vim Mas todo mundo sabe quem eu sou É o senhor Todo mundo sabe de onde veio Mas não é quem disse Você é um impostor Do que você tá falando? Você não é o rei com quem eu sonhei Não é O rei que vai tirar o sertão da pobreza O rei que seguiu a bola de fogo O rei? E o fogo O fogo se espalhou pela caatinga seca E veio a chuva Molhando tudo E aí nasceu a flor Eu tô mentindo isso, senhor Não venha com invenção Você não é o rei Pra mim você não engana Você não é o rei Não é o rei Pra mim você não engana Você não é o rei Espera Espera